Lembra o que eu falei? Você contrata uma empresa de segurança, né? Ô, empresa, quero colocar uma concertina aqui em casa, ou uma grade de choque, como que é? A barra lá, que eu falei pra você agora, o fio lá, esqueci. Cerca elétrica, seu Israel. Ô, meu Deus do céu! A cabeça tá pifando. A cerca elétrica, beleza, eu vou aí na sua casa. Quando chega na casa, você não acredita que o proprietário da empresa afanou o Playstation? Mas, gente do céu, só rindo, né? O empresário, dono da empresa, furtou a vítima. Horas, então se é pra roubar, vou contratar o bandido. Disque bandido. Alô, bandido, tudo bem? Estou com o Playstation aqui em casa, eu quero que você venha roubar. Olha só que ponto nós chegamos. Olha só que ponto nós chegamos. Você contrata a empresa pra prestar segurança e o cara acaba te roubando. Albert Silva. Pois é, Isa, é a ocorrência registrada no primeiro DP aqui em Três Lagoas. Eles conseguiram recuperar um videogame, videogame esse que foi furtado aí na data do dia 4 de agosto. A gente tá vendo imagens aí desse videogame, se trata de um Sony Playstation 4. Um videogame aí de um valor, né, de aproximadamente 2 mil reais. Após a vítima contratar aí o serviço, né, de uma empresa que instala equipamento de segurança, alarme, cerca elétrica, ele acabou deixando. A vítima deixou a casa aí por alguns minutos. Ocasião a qual o prestador de serviço, que é proprietário, olha só, ele é proprietário da empresa, aproveitou da falta de vigilância e acabou furtando esse videogame. A vítima foi até a delegacia, né, fez aí um boletim de ocorrência, deu falta aí desse objeto, fez o boletim de ocorrência e após investigações, os policiais conseguiram identificar, localizar o suspeito que confessou sim a prática do crime. Indicou que o videogame estaria na residência dele. Ele entregou esse aparelho pra polícia, foi apurado que o suspeito forneceu recibo de pagamento à vítima com seus dados falsos, né, foi localizado dentro da residência dele simulacro de arma de fogo, que a gente tá vendo aí de sua posse, e esse videogame, como a gente falou, tá avaliado no valor de dois mil reais, foi apreendido, vai ser restituído aí ao seu proprietário, o suspeito foi autuado pelo crime de furto qualificado, falsificação, e vai responder, sabe o que, Israel? Em liberdade, é isso mesmo. Vai responder em liberdade e esse caso foi registrado na primeira delegacia de polícia civil aqui em Translagoas. Que absurdo, hein?